Sexta etapa do campeonato Luzes vermelhas mostradas Todo mundo de olho na atitude do pole Já vai, já vai, lá vão eles Começa a prova Velocidade máxima pra ele Gantemonteiro na primeira posição Olha o Felipe Giafone lá no caminhão número 4 tentando por fora Oberval vem por dentro Já conseguindo a segunda posição É, pula pra segunda posição Já conseguiu deixar pra trás E aqui atrás tem gente rodando Trocado 1.7 Olha como ele vem pra cima Geraldo Piquet, pra conseguir a posição Passou do ponto de frenagem Perdeu a posição aí na recuperação Felipe Giafone Deu o X nele, Edu É, mas nada Está tentando ultrapassar ali O Scania Do Oberval Andrade Também queimou o radar ali O Fogaça Número 72 Você vê a classificação da prova aí Nasceu até nos 10 primeiros colocados 91 Olha aí que bela tomada Você vai vendo o caminhão número 25 Fora, bem fora ali do traçado Pra abrir espaço O caminhão número 15 Do Oberval Andrade Edu, olha como ele atrasa o ritmo E o Felipe Giafone já veio ultrapassando Perde muita velocidade Está com problema O Oberval com problema Essa fumaça saindo lá atrás Volta do Cirino na prova Por enquanto E o Oberval um 45, 0,40 Acabou já perdendo a posição Para o Felipe Giafone E pro Geraldo Piquet Geraldo Piquet Não tem radar a primeira volta Amigos Olha como eles vêm Voando baixo O Felipe Giafone Já vem colocando ali por dentro O Wellington Cirino Bota mais pressão ainda André Marques Na briga ali com o Paulo Salustiano Salustiano Paulo Salustiano É problema Até o limite Deu um encontrão ali Parece que chegou mais perto Do que devia o André Marques Desencostou Você tem ali A traseira do caminhão Do Paulo Salustiano A variada Tentativa desesperada De ultrapassagem Bateram O André Marques Tentou colocar ali Pelo lado direito Ah, olha só Você fala O pessoal da Master já Imediatamente Ah, esse foi o primeiro Não foi só aquele O André Marques Atrasou demais A freada Demais da conta E acabou batendo Na traseira do Paulo Salustiano Aí agora o Paulo Salustiano Já vem com problema E ele tá aí Ele pode fazer isso E olha só Ele pode fazer isso O André Marques Bateu o primeiro E aí foi o Leandro Totti Meus amigos A gente vinha falando Que era o André Marques Porque era ele Que estava logo atrás Do Paulo Salustiano Mas não foi ele Que bateu não Leandro Totti saiu ali Levantando Reclamando Mas depois Passa Quem tem Na terceira posição André Marques Mostra que o caminhão Tá bem Olha como ele vem Forte na relargada Forte ali no caminhão Número 77 Jogo Pachink Um pouquinho Um pouquinho mais atrás Com o Jansen Bueno Quinta e sexta posições Depois o Esguer Valmir Benavides Nona posição Muito próximos É o Geraldo Conseguiu ultrapassar O Castro Pio Mas foi embora o turbo Fim de prova Para o Geraldo Piquet Recuperação de Martins Ali no bolo Que briga bonita Débora Rodrigues E a Michele de Jesus As gatas Da Fórmula Truck Vem ali na disputa De posição Com o Jalma Fogaça Ali no meio E elas ganhando posição Ali Aí no olho da Truck O detalhe Para você Vai tentar aproveitar Essa frenagem ali Opa Felipe Jafone Escorregou Teve muito trabalho Para dominar o caminhão Tanto que ele já Tomou uma emparelhada Ali André Matis Assume o terceiro lugar Se projetou Foi para cima Ganhou a posição Muita dificuldade Aí você vê Há 4 minutos e 42 É a cobertura É o Paranama É do Fabiano Brito Voou Do olho da Truck Você vê do detalhe Caminhão 4 toneladas e meia Decolando Essa mangueira Segue jogando Faísca E esse aí É o para-choque De fibra Do Valmir Benavis Do Isguer Olha o detalhe Que bonito Vem para apontar Vem para apontar Para ficar feliz Debaixo do capacete Beto Monteiro Uma vitória Maiúscula Do Pernambuco Aquarius Hotel Olha Belíssima corrida Aí Pezinho Chegando os pilotos Já venham trazendo Para cá Os pilotos vão participar Do pódio O Montelão Vem para cá Agora Agora vamos Vamos para o banho de champanhe Vem para cá Vem para cá Quero agradecer Mais uma vez Eu tô com o banho de champanhe 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 Eu tô com o banho de champanhe